Música 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 E aí E aí Isso aí estava claro, o Paulista já merecia ter feito um gol bem antes São Paulo chegando... Borges! GOOOOOOOL Borges Do São Paulo O passe do Souza Borges aproveitou um leve desvio do próprio jogador do Paulista, o Heber Girou e mandou para o fundo do gol Borges, camisa 17 É o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo Empata o jogo O primeiro tempo termina E tudo que estava para ser 0 a 0, a sorte voltou A sorte voltou porque fizeram a jogada na cara que tem isso Borges não domina Jorge Wagner arrisca A bola desvia em David E sobra para Borges, livre, tocar para o gol Na comemoração o atacante mostra talento em outro esporte E aí já tem uma longa história já Isso aí quando jogava capoeira na época Marília está voltando para se recompor O Reasco está aparecendo lá pela direita A bola foi tocada para ele Levantamento do Reasco Desvio Gol Borges para o São Paulo 14 minutos de jogo Hernanes para o Reasco Reasco ergueu a cabeça e levantou O desvio do Borges A bola ainda bateu no zagueiro do Marília Um para o São Paulo Zero para o Marília E gol merecidíssimo Placar aos 45 minutos Cruzamento de Jorge Wagner E cabeçada de Borges Aí o André Dias Por isso está reclamando que a camisa do Silvio Luiz Confunde com a camisa do São Paulo Veja só o São Paulo chegando com o Borges A chance do primeiro bateu Gol Gol Do São Paulo Borges número 17 Numa deixadinha do Anuísio O Borges ficou na cara do Silvio Luiz E de pé esquerdo Botou no canto direito do goleiro Vascaíno e saiu para a comemoração Mas o primeiro dele no Campeonato Brasileiro Todo jeito esse salto aí Realmente muita tradição em campo Neste clássico do futebol brasileiro Aí o Hernanes São oito títulos brasileiros Quatro para cada lado E o Guilherme tocou de cabeça Borges foi Ganhou a jogada A chance do segundo Gol 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 Do São Paulo De novo Borges número 17 O Guilherme trocou para trás O Amaral foi dominar Se enrolou todo Borges não tem nada a ver com isso Tomou-lhe a bola Veja na câmera colocada lá dentro do gol E mandou para o fundo da rede mais uma vez Aí o erro do Amaral E o gol do Borges O segundo dele no jogo O segundo no campeonato Tocou para o Leandro Foi para o fundo Adiantou demais a bola Tem que recomeçar Barão não dá espaço Ele consegue o cruzamento Subiu Borges E o gol do São Paulo Borges Agora a cambalhota valeu Na jogada que insistiu até o fim ali o Leandro Perdeu o ângulo na primeira Aí cruzou na segunda O Borges desviou de cabeça Marca de 31 minutos O São Paulo vira o jogo no Morumbi Borges São Paulo 2 Juventude 1 André Rizac O Leandro vem atendo uma sequência de mais jogadas Até fazer essa belíssima assistência Essa boa jogada Esse cruzamento preciso na cabeça do Borges E também conclui muito Quarta vitória seguida do time Que está se transformando em uma rocha A gente sabe que ainda tem muita coisa para acontecer Conseguimos a quarta vitória Nos dá mais confiança, motivação, mais alegria Então a gente espera agora que a gente possa manter O time do Grêmio ainda neste mês Que ele deve ser convocado Pela seleção colombiana Que vai fazer um amistoso no dia 22 nos Estados Unidos Borges em condições Na cara do Sarra Tocou para o gol É gol 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 do São Paulo Borges Número 17 Recebeu o lançamento completamente dentro Estava em condições Veja, não havia impedimento A saída do Sarra tocou para o fundo Na rede do Vista Borges está fazendo o primeiro gol do jogo 1 para o São Paulo Zero para o Grêmio Mais uma vez O Grêmio erra na linha de impedimento No jogo passado contra o Figueirense Tomou um gol As 42 minutos Tenta abertura lá pelo lado esquerdo Deu legal bandeira Richardson recebeu Lá vem o cruzamento Na área Passou Alex Silva Na trave Borges Gol Do São Paulo Borges faz o segundo Na bola cruzada Alex Silva bateu esquisito na bola O suficiente para matar o goleiro Veja que a posição do Richardson A legal lá na esquerda A bola bate no Alex Silva Praticamente de calcanhar O goleiro defendeu E no rebote A bolada veio da trave Borges Meteu para dentro do gol Para fazer o segundo Dois para o São Paulo Zero para o Atlético Paranaense Maurício Noriaga Corretíssima atuação agora Do trio de arbitragem O Richardson no início da jogada Está em posição irregular Mas quando parte o lançamento Ele volta Quando parte a bola Para ele na esquerda Ele está em posição legal E o Borges foi extremamente feliz No posicionamento Por este ângulo O lançamento de Rogério Senne Percorre mais de meio campo A Luísio desvia de cabeça E a bola chega em Borges Que faz o gol da classificação Isso é a força do São Paulo A força coletiva Um time forte Que no São Paulo Começa Sim por um bom goleiro Não só com as mãos O Jorge Wagner batendo Desgira a trave Olha só A tira de qualquer forma Da Hilton Da Goberto de primeira Bola para o Richardson São São Paulo na área Vem cruzamento Borges Gol Do São Paulo Borges Na primeira batida Aqui do escanteio Houve um desvio Não sei se do Miranda Se do André Dias A bola pegou no travessão A zaga do Santos Tenta atirar a venda de novo O Miranda A bola pega no travessão O Santos está saindo E ninguém presta muita atenção Na jogada Aí o Richardson Vem o lance Vai para o fundo E no cruzamento Borges chega para desviar Na marca dos oito minutos O São Paulo amplia Dois a zero Maurício no BH São Paulo vai dando Uma aula de intensidade No jogo No time do Santos Contra um bom Feminino de vôleibol Ao vivo no Ibirapuera Domingo tem um esporte espetacular Olha o time do São Paulo Chegando Olha o gol do São Paulo Borges toca para o Borges do São Paulo Um gol importante para o São Paulo No finalzinho do jogo Para voltar a dar ao time do Morumbi A chance de com um a zero em São Paulo Se classificar Arrancada Borges limpou A jogada do Caranta E toca de pé esquerdo Para o fundo do gol Borges camisa 17 Ele ganhou a dividida A disputa com o Paleta Ele chutou E o Bec chegou Dando um tapa na bola também Eu acho que ele deu um grande tapa Foi o Miranda Jorge Wagner na bola Lá vai Ela é venenosa Gol Borges do São Paulo Ele vai comemorar com a torcida do São Paulo A bola cruzada Jorge Wagner bate muito nela Sobe Borges Borges testa para o fundo do gol Borges camisa 17 Comemora da Pirueta Vibra muito O São Paulo vira o jogo no Beira Rio Hoje sem sombra de dúvida Foi a partida mais difícil da gente No campeonato brasileiro Mas graças a Deus a gente conseguiu a vitória Por isso as imagens dispensam comentários Levantou para a área Borges Gol Do São Paulo Borges com oito minutos de jogo Levantamento do Zé Luiz E o Borges Cabeceou no contrapé do goleiro São Paulo já faz 1x0 no Paulista Bonito cruzamento do Zé Luiz E a falha da defesa do Paulista Por que aconteceu essa falha O Paulista joga só com 2 zagueiros Mas quando está sendo atacado A orientação que tem é que um dos laterais Faça uma linha de 3 A gente percebe claramente isso Vem aqui para o Zé Luiz Mais uma bola erguida Gol Borges para o São Paulo Faz 2x1 Que cabeçada certeira do Borges 29 minutos do segundo tempo Saiu o gol do São Paulo Olha aí Noriega É a velha fábula do time grande Contra o time pequeno Time grande jogando mal Time pequeno jogando melhor Martelando Mandando bola na trave Perdendo chance Atrás de chance O time grande Não é grande por acaso Não é Jota Quando pinta oportunidade Vai lá e faz Zé Luiz Melhor jogador do São Paulo Na partida Cruzou para o primeiro gol do Borges Agora repetiu Será que vai arriscar direto ali O Jorge Wagner De pé esquerdo Joga a bola para a área Para o desvio Gol Do São Paulo Borges Número 17 Aos 25 minutos Nesse primeiro tempo O São Paulo é bom demais De bola parada Jorge Wagner Subiu tranquila ali O Borges Você vê de novo Cabeceou no meio do gol Nada para o Fabiano fazer Dois São Paulo Borges Zero para o Noroeste A bem o São Paulo A bem o São Paulo Toca ali para o Borges Encarou o Bruno Puxou o pé direito A batida Gol do São Paulo Gol do São Paulo Dois mirassol O momento em que o São Paulo Não estava até então encontrando o caminho do gol Aí Borges Aí Borges Chamou para si a responsabilidade do lance Borges Tem, tem tudo O artilheiro marca mais um Dois para o São Paulo Um para o Barueri Vila Baquinho Com dois gols O Borges quase que automaticamente Acaba se transformando Num personagem da partida Pelo menos do lado de São Paulo Mas nesse lance Justiça seja feita Médio Esquadriano Que dominou Balançou Levou o zagueiro para lá Voltou Encontrou Rola para o Jorge Wagner Na perna direita o Dagoberto Pode sair um pouco mais agora Para jogar o Dagoberto Deixar o Borges e o Aloysio Mais próximos da área Olha o Borges Na primeira dele Gol Borges Do São Paulo E isso é para acabar com qualquer decepção Por não ter jogado Ou entrado no intervalo Recebeu a primeira bola Girou Pegou firme nela Para o fundo do gol Rafael Deu um toque Girou legal Vem aqui para o meio Vai bater para o gol O goleiro topou na bola Gol Borges Para o São Paulo É o artilheiro Borges Numa grande jogada do garoto Rafael O goleiro Lauro toca na bola E aí chega o artilheiro 23 minutos São Paulo 1 a 0 Meio gol para o Rafael Claro que o Borges estava muito ligado no lance Fazendo mais um gol Vive um ótimo momento Esse atacante no São Paulo E a gente passa o olho pelo banco do São Paulo Não tem grandes opções Vamos ver essa jogada Depois eu falo Boa bola do Adriano Para o Borges Gol Borges para o São Paulo Que passe do Adriano 16 do segundo tempo Que beleza O passe final do Adriano para o Borges Posição legal E o São Paulo E o São Paulo faz 2 a 0 Lindo passe do Adriano Jogada de meia esquerda Passe milimétrico Parece jogada de sinuca A bola vai deslizando E o Borges Que é o jogador que faz as coisas acontecerem No time do São Paulo Os três últimos gols do time Marcados pelo Borges no campeonato paulista De novo aí para você Ao nível do campo A imagem para você ver Como foi a bola enfiada pelo Adriano Para o Borges Que depois chamou lá o Adriano Para lustrar a chuteira Do Adriano Gol tricolor De Júnior Que começou para o Borges Que concluiu Extrema rapidez 3 a 0 E Charlson põe a bola em jogo Aí o Borges Jorge Wagner Sempre perigoso no cruzamento Joga a bola para a área Desviou do goleiro Gol Do São Paulo Borges Número 17 Para a alegria do torcedor São Paulino Aos 26 minutos Nesse primeiro tempo Eu disse Jorge Wagner é perigoso Nos cruzamentos Ele jogou a bola A bola perigosa Foi lá o goleiro Edson Bastos Deu o soco A bola sobrou no pé direito Do Borges Com categoria marca Aos 26 minutos O empate do São Paulo Um São Paulo Borges Com Curitiba João Carlos Assunção Primeira boa jogada Do ataque do São Paulo Primeira boa jogada Trabalhada do ataque do São Paulo O São Paulo que ataca bem Pelo setor esquerdo Com o Richardson Jorge Wagner Também caindo pela esquerda E tenta passar Fecha o Ronaldo Angelim Também o Juan Bola volta Para o Jean Carlos Tem a opção Do cruzamento Ele fez Mandou para a área Olha o toque de cabeça O desvio É gol Gol O Borges Zé Luiz Tentou partir Tocou para o Borges Na entrada da área Voltou para o Zé Luiz Pelo alto Olha a cobertura O Bruno saiu A bola vai entrando O toque é gol Gol Do São Paulo Borges de novo No time do São Paulo Pela direita Éder Luiz A bola com o Joilson Olha o Vichalisson O Clobo A bola para o Borges Limpou Pode pintar um golaço Gol Borges Do São Paulo E um lindo gol De Borges No começo do segundo tempo O Vichalisson foi ao ataque Deu um passe espetacular O corte Do Borges Em cima do Léo Fortunato E o toque Para o fumo Do gol Borges Camisa 17 Empata o jogo Com Um minuto Do segundo tempo E é no gol Tudo igual O Borges Chega a 4 gols No campeonato brasileiro Agora ele tem o Joilson Se aprofundando Lá pelo lado direito A bola é boa Rodriguinho Chega para fazer a marcação Joilson domina Olhou para o meio da área Ela vem para o cruzamento Borges Gol Do São Paulo Borges A jogada começou Com o lançamento espetacular Do Hernandes Aqui no meio campo A penetração do Joilson Olha só Lá nas costas do lateral O cruzamento E o oportunismo Do Borges Praticamente Tentando um vôlei No chão Ali ele tocou No canto esquerdo Do Fred Na marca de 40 minutos O São Paulo Com o Borges Abre o placar No Boromir São Paulo 1 E Patinga 0 E aí Milan A primeira vez Que o São Paulo Sai em velocidade No contra-ataque E faz a jogada rápido Se apresenta Hernandes Ticão em cima dele Grande drible Do Hernandes Leva para o fundo Tenta o cruzamento Toma ela perigosa Gol O Borges Do São Paulo Uma jogada espetacular De Hernandes Pela direita Olha o drible Que o Hernandes Deu no Ticão Cruzamento de pé direito Borges Como um centro Amante autêntico Ligadíssimo Dentro da pequena área Dá um tapa na bola Para o fundo do gol Borges Camisa 17 Borges tem agora Seis gols No campeonato brasileiro Fogo Bola para o Jorge Wagner Chega o São Paulo Cruzamento Para o André Lima Ajeitou Borges Novo São Paulo Borges Camisa número 17 A jogada trabalhada Aos 24 minutos Do segundo tempo O Rio da zona do rebaixamento Estava nela Desde a Quinta rodada São Paulo que sabe Que precisa vencer Porque o Palmeiras Ganhou a tarde Se o São Paulo Ganhar aqui hoje São Paulo vai liderar Isoladamente o campeonato Pelo menos se permanecer A derrota do Grêmio lá O Grêmio está perdendo Para o Figueirense Neste momento O Palmeiras é líder O São Paulo com empate Está indo para a vice-liderança O Grêmio caindo para o terceiro O Cruzeiro perdeu a tarde Caiu para o quarto lugar Já veio o Jorge Wagner Prontinho ali para a cobrança Ele vem de novo O cruzamento O desvio do Miranda Pegou o largo do goleiro Gol Do São Paulo Borges No rebote do goleiro Lauro No cruzamento do Jorge Wagner O Miranda Na entrada da pequena área Chegou a desviar a bola O goleiro rebateu Para o meio da pequena área Aí o Borges Só encostou Na marca de 29 minutos Borges abre o placar 1 para a equipe do São Paulo 0 para o Internacional E aí, Miller? É, o São Paulo faz 1x0 Na jogada mais Forte do São Paulo Viranda na área Zé Luiz na área também Lá vem Jotibaga Bateu direto Cortado Chegou a parça Chegou Gol Gol O que é o São Paulo? O que é o São Paulo? O que é o São Paulo? Abre o guarda Os caminhos da dança 7 Garci Bagni Meio gol No cruzamento Ele levantou O goleiro da portuguesa Contardece a tropa O brasileiro Levanta Cogário Abre o jogo na frente Cogário Maricius Coluna em cabeça Agora voltou para a parte Bate da frente Recebeu de novo Vai marcar Bateu Gol 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 E o resto! E o resto! E o resto! E o resto! E os caminhos até o C7! E vem de novo São Paulo na tabelinha! Borte se dá coberto, dá coberto, voltou para a bote, ele bateu, olha pela esquerda e fulminou! Com raiva, com força, com apetite, com raça! São Paulo 2, português, a direita do Porto 1, e agora... Fica a parte, fica todo mundo por ali, Miranda, Zé Luiz, todo mundo chegando, Andradias também, para a levantada, para a desceada de cabeça, GOOOOOOOL! 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 Olha, Jorge Wagner, sai o cruzamento, desvio do Porto! GOOOOOOOL! Do São Paulo! GOOOOOOOL! 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 Devolve no Dagoberto Olhou lá para o meio, tome cruzamento Buscando a cabeça do Hugo, falhou o zagueiro Borges é batida Gol Do São Paulo Outra vez Borges Mas pode dar metade do gol para o Gomes Que subiu, não achou a bola Olha só, e o Borges por trás dele Só cutucou para fazer o segundo gol Marca de 24 minutos De novo o Borges 2 a 0 São Paulo Já olhou para a área Tocou André subiu, ajeitou Borges pegou de primeira Rodrigo se aproxima A barreira do Goiás fica um pouco atrás da marca do pênalti Autorizado partiu Rogério e bateu o Arley No rebote a chance do gol 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 Borges Do São Paulo O rebote caiu no pé do Hugo Ele chutou torto O Borges fez o gol O Borges fez o gol Mas fez o gol em posição legal ou posição irregular A minha dúvida é se é bom, bateu no Borges ou no zagueiro para entrar? Se bateu no Borges é impedido Se bateu no zagueiro não é impedimento Bateu no zagueiro que está dentro, gol, gol Legal Borges comemora, Borges faz a festa Borges camisa 17 Olha o lance aí de novo O Borges está adiantado Na hora do chute do Hugo Gol do Borges, Arnaldo Borges é impedimento O São Paulo é tricampeão brasileiro É pela sexta vez campeão brasileiro de futebol 71 86 91 E o 3 2006, 2007 2008 A joga do São Paulo com o Hernanes Bonito, bonito o lance Passou pelo Elias, tocou no Dagoberto Voltou no Dagoberto, levou sorte Aí vem o Dagoberto, o Willian na perseguição Ele toca no Hernanes Devolveu o Redondinha Dagoberto para o Borges O do São Paulo Uma triambulação sensacional do ataque tricolor Hernanes, Dagoberto Borges Fundo do gol do Corinthians 30 minutos do segundo tempo O Borges faz o primeiro gol dele na temporada Levanta a torcida do São Paulo Fundo para o São Paulo E aí acabou não conseguindo criar O time do São Paulo lhe deu oportunidade Olha lá Chegou aqui o Dagoberto Levantou na área O desvio Borges Gol O do São Paulo O do São Paulo Borges Camisa 17 Empato Jogo do Morubi Aos 47 Quase 48 No segundo tempo Saiu mal Bobadilha Deu um soco na bola Caiu no pé Do Dagoberto Dagoberto Levantou Jogou a bola Meia altura E apareceu o Borges Para dar uma meia bicicleta Um golaço No São Paulo Borges Um para o São Paulo Também para o Independiente Medellín A pita Serve o Pessota Final de jogo No Morubi O São Paulo Buscou esse pontinho No final da partida Com o golaço Do Borges O Independiente Medellín Abriu o placar Com o Arias E o São Paulo Ainda foi lá Bravo Lutou Até o fim E conseguiu Um empate Com o Borges São Paulo Vem para a pressão De novo o Miranda Júnior César Para o Borges Dentro da área Tentou girar Para cima da marcação Batida Doooool Do São Paulo Borges Borges A boa chegada Do Júnior César Pela esquerda Borges Conseguiu proteger A bola Foge do puxão Pela camisa E solta O pé esquerdo Para empatar o jogo Na marca de 14 minutos Aqui em Barueri Borges Um a um Está tudo igual No Liga Júnior César Jorge Wagner Pediu de volta Olhou lá para o meio Toma e cruzamento Olha o Borges Desviou Gol Do São Paulo Outra vez Borges Mas pode dar Meio gol Para o Jorge Wagner O passe dele É milimétrico Ele vê o Borges Se enfiando ali No meio dos zagueiros E no que Carna bola O Borges Só encosta o pé O suficiente Para tirar o goleiro Da jogada O Hernanes Para a cobrança Desse escanteio Jogou na área Bola disputada Ali pelo Pelo Renato Silva Ele que tentava A cabeçada A sobra é para o André Dias O zagueiro levanta A bola na área O desvio Defendeu o goleiro Soltou o rebote Gol O do São Paulo O do São Paulo Borges Camisa 17 Comecinho do segundo tempo E tem gol do São Paulo É o terceiro no jogo Agora Borges Aproveitando a sobra Do goleiro Messa André Dias Mandou para a área Veio a cabeçada Do Miranda Que o goleiro Espalmou E o Borges Estava ali Para empurrar Para a rede Três Para o São Paulo Zero Para a América São Paulo Gostou de fazer gol No início de tempo Espinosa A cobrança Muito bem feita Só defendeu Porque foi em cima dele Mas no rebote O Borges Bem colocado Teve coragem E de cabeça Marcou o terceiro Quando foi 2003 Que o Santos Jogou aí Golhou Por 5 a 1 Uma grande apresentação Do Santos Do Robinho E o torcedor Do American Olha o Hernandes Jogada boa Chegou o São Paulo A chance Tá lá Gol Borges Para o São Paulo Aos 39 minutos A marca do artilheiro Na primeira oportunidade Que sobrou Bateu seco De pé esquerdo No ângulo Do Martins Silva Borges No capricho Para o São Paulo Borges Vai São Paulo 1 a 0 Empatou com o gol Impedido de Borges Depois Com a contribuição Do adversário Borges Marcou o gol Da virada São Paulo 2 Defensor 1 0 para o Atlético Panorãs Washington Marouca Borges Gol Do São Paulo 1 minuto e 40 Do segundo tempo A bola sobrou Para o Borges Rapidamente De definir 1 para o São Paulo 1 para o Atlético Paranaense Aqui no Borobir Aí o capricho do artilheiro Não dá bem para dizer Que foi uma jogada A bola de fato Sobrou E o Borges Do jeito que apareceu Ele virou Para concluir Aí é oportunismo É o mérito individual Do jogador Agora vamos ver Que impacto Que esse gol vai ter Olha que bonito Olha o Marlos A frente para o Zé Luiz Chegou ali no fundo Gol O do São Paulo Borges 32 minutos O São Paulo Faz 2 a 0 Gol cruzeiro Uma jogada do Marlos Aqui pela direita O Zé Luiz Colocou lá para dentro Da pequena área E o desvio do Borges Para o São Paulo Fazer 2 a 0 Interessante notar Jota Que o São Paulo Sem o Jorge Wagner E sem o Hernani Já não é aquele time Tão previsível Que alça a bola na área Quando chega na linha de fundo Com o Marlos aberto Pelo lado direito Ele está jogando em velocidade Está abastecendo os atacantes E agora fez um passe milimétrico Para o Zé Luiz E pelo chão O São Paulo Que está tão acostumado A fazer gol pelo alto O São Paulo Acabou Levantamento lá para o Washington Marcel Washington Chegou o Borges Gol O São Paulo Empata no Morumbi 39 minutos No segundo tempo O Borges A bola foi levantada Para o Washington Ficou brigando Com a defesa Do Santo André Aí quem é Que bate para o gol É o Borges Um para o São Paulo Um para o Santo André O Flamengo dominava o jogo Até que veio O contra-ataque rápido Aliado à falha da defesa Borges Não falhou 1 a 1 Gol Os finais da partida Aqui no Morumbi É a penúltima godada Do primeiro turno O chão Amaral Gol Borges São Paulo Tocou por baixo Saída do goleiro E a proteção do Amaral Aí o artilheiro Termina o jogo Aqui no Morumbi 1 a 1 No placar do Mineirão Conseguiu evitar saída Da goleiro Do Borges Gol Borges Do São Paulo O Dagoberto Correu Se esforçou E evitou A saída da bola Fez o cruzamento Borges Foi mais rápido Do que a zaga Do Cruzeiro Chegou entre Fabinho E Gil Bateu firme Para o fundo do gol Boa